Ei, sou um vaqueiro afamado, conhecido do sertão Minha luta é com o gado, amo a minha profissão Eu vivo nas vaquejadas, derrubando boi no chão Mas alguém que eu adoro, derrubou meu coração Ei, ela chega disfarçada, fingindo que não me vê Mas no fundo ela me olha e me enche de prazer Uma mulher tão bonita, chama muito a atenção Derruba quem tá de pé, levanta quem tá no chão Alô, alô Isaac Gomes, é forró e vaquejada, até umas horas E aí